Oi gente, meu nome é Patrícia Eu sou natural do Rio de Janeiro, sou fluminense Morando num grande centro, a gente já tinha esse desejo de vir para um lugar mais tranquilo Mais perto da natureza, onde a gente pudesse ter uma qualidade de vida melhor Respirar um ar puro, menos violência E aí a gente decidiu ir para a Mantiqueira Paulista Onde nós aprendemos bastante, nós crescemos muito Enfrentamos muitos desafios e agora estamos aqui na Mantiqueira Mineira Eu acho que normal, né? É complicado quando você é criado assim a vida inteira na cidade Não sabe, assim, não é que eu não soubesse muita coisa da roça, né? Eu até sabia, tinha contato, mas assim, esporadicamente, sabe? Para passear, é diferente quando você é turista e quando você vive no lugar A adaptação, no início, eu acho que foi bastante desafiadora, assim, para mim, sabe? Eu acho que para o Ari e para a Mari, eu acho que foram... Acho que eles tiraram de letra, assim, eu não Eu acho que eu senti logo de cara, assim Mas eu acho que no primeiro momento, assim, que eu senti, né? Que ia ser um desafio Eu acho que eu já abri a minha mente, assim, para aprender, sabe? Para estar disposta a aprender e renovar, sabe? O que eu pensava, né? Sobre vida, sobre pessoas Eu acho que foi isso Eu acho que o processo, na verdade, ele foi iniciado há dois anos atrás E ainda não terminou, sabe? Olá, gente Vocês estão vendo aí que está com bastante chuva no Brasil todo, né? E aqui também não está diferente, tá? A gente está mostrando para vocês aqui As cenourinhas que a gente plantou tem uns dias já E olha aqui o tamanho delas, ó E a horta é assim, olha Você tem que vir, tem que limpar Praticamente... Quase todo dia, né? Porque vai aparecendo um monte de coisa, né? E fora que o mato vai crescendo também, né? Então aqui, olha Entre elas, a gente vai limpando Até que a manutenção está tranquila, né? Você veio aqui? Chegou a fazer alguma coisa? Sim, eu mexei aqui, olha Um pouquinho, né? Eu acho que já fazem uns dois dias Mas assim, elas estão crescendo Estão bem bonitas Olha que verde lindo, né? Esse chuvinho constante, né? Isso daí... Sim É... É um... Como se fosse uma vitamina para planta, né? Aqui, olha Você quer vir para a roça? Quer trabalhar na roça? Tem que gostar de mexer com a terra, né? Botar a mão na terra A primeira coisa que você tem que fazer É não ter medo, né? E gostar, né? Quando você gosta de fazer alguma coisa Eu acho que... É prazeroso, ó Show de bola E aí a gente vai continuar limpando aqui, né? Então, a gente tinha aqui atrás, olha Um canteiro, né? Uma leira, né? Como eles chamam, né? Só que... A gente colheu todas as alfaces, né? E assim, como... Deu muita alface, né? Alface... Cebolinha, salsa, rúcula Então, o que a gente fez? A gente... Só tem duas lá, alface, né? É, restaram duas ali Mas, é... A gente consumiu, né? O que a gente podia E o restante a gente Foi doando pros outros, né? Pros vizinhos O que é bem legal, né? Porque na roça é assim mesmo Aliás, na roça Se a gente estivesse na cidade Também seria assim, né? Eu acho que a arte de compartilhar as coisas Ela não precisa Acontecer Somente Na roça, né? Você que de repente Assiste a gente Porque gosta, né? Da... Da roça Mas você não tem intenção De vir pra roça, né? Você pode compartilhar O que você tem aí O que você planta na sua casa É assim, gente? É assim que funciona Se você tem, de repente A intenção de vir pra roça Pode ser que não seja agora, né? É uma coisa, de repente Se você tá ainda Desenvolvendo ainda essa ideia Começa já A trabalhar dentro de si É o compartilhar, sabe? O aprender, né? Com o outro Aprender a plantar, né? Que não é tão difícil Mas tudo na vida Você tem a técnica, né? Tem o momento certo Então É assim Ó, agora Por exemplo Você lembra Quando a gente tava lá Em São Francisco Xavier Que a gente Aprendeu Os termos, né? E assim As pessoas falavam Época das águas Época da seca, né? Então tem o que você planta Na época das águas E o que você planta Na época da seca Tudo tem o tempinho certo Tem o seu momento certo, né? Sim, exato Eu lembro de Eu lembro de uma frase Que você falou Eu acho que Logo nos primeiros meses Assim Que a gente Começou a gravar vídeo Lá em São Francisco Xavier Eu lembro Que você falava A respeito Do copo vazio, né? Porque O copo Ele só pode Receber alguma coisa À medida que ele Tá vazio, né? Se ele tiver cheio Ele não Não pode receber nada Certo? Então assim Eu acho que Baseado nesse Nesse seu pensamento Aí lá Dois anos atrás Eu acho que Você pode sim Se reinventar E eu acho que Foi o que a gente Mais fez aí Nesses últimos dois anos Se reinventar Sabe? Se reconstruir A gente Fora o desafio De mudar Para uma outra Uma outra Uma outra cidade Na verdade Um outro estado Né? Um outro modo de vida A gente ainda Logo de cara Que a gente estava Né? A gente já teve que encarar Alguma coisa Que todo mundo Deve que encarar junto Né? Que foi O isolamento Então assim Poxa Você está Começando a aprender E de repente Nossa Para tudo E aí você fica assim Nossa O que eu vou fazer agora? Né? Então assim Quando eu falo Reconstruir Exatamente disso Que eu estou falando Sabe? Nossa O que a gente fez Assim em dois anos? Né? E de repente Você pode pensar assim Será que eles se arrependeram Por terem Mudado De vida Sabe? De estilo de vida Não Em momento nenhum Essa é a resposta No momento nenhum A gente se arrependeu Porque Eu acho que foi a melhor coisa Que a gente fez Tá? E assim Poderia ter sido antes? Eu acredito que sim Mas eu acho que aconteceu Na hora certa Eu acho que aconteceu Na hora Certíssima Assim Talvez a gente Não teria Assimilado tanto Se tivesse sido Depois E talvez a gente Não tivesse Se transformado Tanto se tivesse sido Antes Entendeu? Então eu acho que aconteceu Na hora certa E Voltando aí A falar do copo Exatamente isso O Ari falava Que Quando a gente Veio Para a roça A gente Tinha que se libertar Daquela Daqueles antigos Conceitos Sabe? E assim Se você acha Que você sabe Tudo Você já se fechou Para aprender Outras coisas Então assim É entender Que você não sabe Nada Que você está No processo De aprendizado E Está pronto Para receber Que na verdade Eu acho Que foi muito mais Do que só receber Eu acho Que a gente Trocou Com as pessoas Lá em São Francisco Aqui em Delfim Então eu acho Que foi uma troca E isso é que é legal Porque Você tem A sensação De que assim Você Com a sua vivência Com a sua experiência De vida Na cidade Você também Pode agregar Alguma coisa legal Na roça Sabe? Contribuir Para melhorar A vida das pessoas Na roça Sem Sem Perder O charme Sabe? A tradição A beleza Da roça Do homem caipira Que é o que a gente Mais gosta A gente chegou Aqui na Mantiqueira Começo de janeiro De 2020 A gente chegou A pegar aquele período Ali As coisas funcionando Normalmente Daqui a pouco Chegou O confinamento E aí A ideia Era a gente Tocar Pelo estado De São Paulo Às vezes Quando dá um pulo No rio E aí Fechou tudo O que a gente Ia fazer? Eu vou dizer Uma coisa Para vocês A gente Não parou Um minuto No começo Foi um bate Para todo mundo Mas com o passar Do tempo A gente foi vendo Que a gente podia Fazer outras coisas Então eu produzi música Para inscritos Aqui do canal Aqui do canal mesmo A gente focou Em outras áreas A gente Ganhou Teve uma renda menor Mas a gente conseguiu Aproveitar esse tempo Também Para viver as coisas Da roça Para cultivar As nossas plantas As nossas hortaliças Para aprender mais Então Independente Do confinamento Eu digo Que a gente Não parou Nenhum minuto Eu lancei Dois singos Nesses últimos Dois anos Então Nesses dois anos O que eu percebo Olhando para trás Eu tenho Um sentimento De gratidão Por não ter parado Por ter me envolvido A gente não veio Para a roça Atrás de sossego A gente veio Para viver O que a gente Está vivendo hoje E graças a Deus A gente está vivendo Então gente Olha Aqui A terra é muito boa E assim Essas últimas semanas A gente teve Muita Mas muita 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 chuva Então A gente está fazendo A manutenção Aqui no espaço Aos poucos Essa abóbora Nasceu aqui Sem a gente ter Propriamente Escolhido O lugar Para ela Nascer Né amor Ela simplesmente Ela simplesmente Brotou aqui Olha A gente usa Esse espaço Aqui Para colocar Os restos Das folhas Sabe Para fazer A compostagem Aqui E aí Provavelmente Eu posso ter Jogado Algumas sementes Mas assim Tipo Não foi Propositalmente E aí Olha Olha Já está Nascendo A abóbora Abóbora Não Abóbora Vai vir Daqui a pouco Está nascendo As folhas É Aboboreira Vamos dizer Que está Começando O projeto Embaixo Pois é Então Vai ser Uma super Abóbora Porque olha Aqui Em cima Do esterco Está super Super Vitaminada Então Assim Olha Mesmo Você Não querendo A gente Queria Obviamente Eu tenho Sementes De abóbora Ali Mas A gente Não Não foi Programada Essa Não É Não planejou Aqui E aí Ela nasceu E aí Eu vou Fazer O que Eu vou Colocar Ela Para cá Olha Para ela Ficar Para esse Lado Para ela Não Vire Para a Horta Para onde A ponta De É Para cá Ah Tá Embaixo Aqui Da Da Parreira Que Na verdade Essa Parreira A gente Também Vai Dar Um Trato Nela Já Estamos Dando Uns Pouquinhos Agora Tem que Esperar Estiagem Esperar Liberar Um Pouquinha A chuva Mas Já Está Dando Uva Já Diminuiu Um Pouco Né Ela Ela Estava Doentinha Ela Vai Melhorar Ainda Mais A gente Vai Trabalhar Bastante Aqui Nessa Área Agora Que A gente Vai Fazer A Manutenção E É É Isso Agora Eu Já Mostrei Também A Cenoura Para Vocês Milho A gente Plantou Um Pouquinho Vamos Fazer Outras Eiras Né Não Leira Leira Pode Ser Canteiro Também Outros Canteiros A gente Vai Fazer Ali E Agora O que A gente Vai Mostrar A gente Vai Mostrar Também A Batata Doce Roxa Né A gente Vai Mostrar Batata Doce Roxa Que Mariana Já está Me Cobrando Porque Ela Adorou Aquele Pão De Batata Doce Roxa Que Eu Fiz Olha Aqui Será Que é Uma Espécie De Joaninha Então Gente Aqui A gente Faz Todo Orgânico A gente Não Usa Nenhum Tipo De Veneno E O Legal É Você Ver Isso Que Gracinha Aborou Eu Eu Sei Que Você Está Aí Olha Na Entrevista Toda Olhando Para Esse Bolinho Está Pensando Nossa Ela Fez De Maldade Fiz Mesmo Tá Muito Bom Muito Bom Aqui Olha Ainda Tem Umas Frutinhas Embaixo Está Muito Gostoso Muito Gostoso Então Eu Acho Que O Que Mais Encantou A Gente Assim O Que Mais Atraiu A Gente Para Para Vida No Campo Foi Exatamente Essa Questão Da Simplicidade Sabe Porque Aqui Na Roça Você Não Você Não Tem Essa Obrigação De De Padrão Sabe De Ter Que Ter Um Status Manter O Status Para Ser Aceito Na Comunidade Isso Não Existe Aqui E Isso É Muito Legal Por Que Você Simplesmente É É O Que É Você Simplesmente É Você Não É O Que Você Tem Que Faz Fulano Cicrano Sabe Ser Teu Amigo É Quem Você É E Assim A Forma Como A Gente Chegou Aqui Em Delfim Na Roça Eu Acho Que Talvez Tenha Intrigado Também As Pessoas Daqui Sabe Porque A Gente Chegou De Amigitação Porque A Gente Chegou Do Jeito Que Eles Chegam Do Jeito Que Eles Falam Do Jeito Que Eles Vivem Nós Somos O Que Eles São Então Isso Foi O Que Cativou A Gente Sabe E O Que Também Cativou Essas Pessoas Sabe E É Isso Exatamente Isso Segredo De Viver Bem Sim Felicidade Não Tem Outra Palavra Aliás Tem Sim Gratidão E E E O Que Que A A A Que 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 A Que Que A A A Que A Então Sabe Que Que Eu Estava Lembrando Essa Aqui É Batata Doce Roxa Parte Parte 3 Essa É Batata Doce Roxa Que A Gente Colheu Lá E Veio Plantou Plantou Aqui Sim Então Por Isso Que Eu Estou Dizendo A Batata Doce Parte O Que Parte 2 Ou Parte 3 Parte 2 Parte 2 Nossa A Missão Olha Que Que Delícia Então Olha Daqui A pouco A gente Já está Colhendo Batata Doce E A gente Colheu Muita Batata Doce Eu Fiz Doce De Batata Doce Fiz Pão Fiz Um Monte De Coisa A A A A A A A A A Doce E Assim Olha Aqui E Ainda Trouxemos Para Delfim Moreira Para a gente Plantar E Olha Aqui Está Chique Está Maravilhoso Nossa Vai Ter Muita Batata Doce A Folha Bonita Olha Aqui Ela Tem Um Contorno Roxo Tá Vendo Que Legal Lindo Gente É Isso Mesmo O Colher Os Alfaces Agora Sim Vamos Lá Vamos Colher A mensagem A mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo que tem vontade de vir para a roça Que tem vontade de sair de um grande centro Para vir para uma cidade do interior viver uma vida mais minimalista É o seguinte A gente tende a ter reações imediatistas A gente quer as coisas para as que a gente quer para ontem Quando a gente resolveu sair do rio para ir para o interior foram dois anos e a gente teve que abdicar de coisas que a gente gostava de fazer Atividades A gente teve que focar nisso Se concentrar nessa atividade E nesses dois anos a gente lutou A gente foi Entendendo isso e mentalizando e colocando na cabeça que a gente ia ir para o interior E foi um pouco a pouco E a vida é sempre de grão em grão Você vê Se não fosse para ser assim as pessoas não poupavam, não economizavam todo mês um pouquinho de dinheiro Você ia gastar todo o mês do salário todo agora para sempre guardar o do mês que vem E do mês que vem você não ia guardar e daí fica sempre essa bola de neve Então é um pouco a pouco Às vezes o desejo de sair do grande centro Quem quer sair, às vezes a pessoa se sente sufocada A pessoa queria fazer qualquer coisa para sair Mas tudo na vida é processual Tudo na vida é de pouco a pouco Eu não sou o mesmo Ari que chegou aqui em janeiro de 2020 A minha esposa também não é A minha filha também não é A nossa vida consiste na nossa capacidade de mudar Nos adaptar ao meio, à nossa volta É assim que a humanidade conseguiu chegar até aqui E nós somos parte desse legado, desse processo Então gente, olha, a gente já colheu aqui essas alfaces bem verdinhas Ó, rúcula também Pelo menos a salada do nosso almoço já está garantida E assim, tudo orgânico, só usando esterco e água Só isso, né? É, terra boa E muito amor Muito amor Pois é, e a terra maravilhosa, né? É Ó Um pouquinho de terra vegetal também Mas alfaces enormes Como a gente já tem falado para vocês O excedente do que a gente produz A gente doa para os vizinhos Porque a gente já aprendeu que é assim Tá bom? Compartilhando Tudo orgânico Você pode comer Sem medo Ó Nossa, que delícia Tem outro sabor Eu amo rúcula Alface também Quer? Depois eu vou querer no almoço Tá bom Então tá Ó Horizonte eu vejo o sol brilhar Tudo é caminho pra chegar Alegria e dor vão me levar Tudo é caminho pra chegar Você há de ver O que tiver de ser será Apesar das dores e decepções Pois não há nada Grande o bastante pra parar Um coração disposto a chegar Horizonte eu vejo o sol brilhar Tudo é caminho pra chegar Alegria e dor vão me levar Tudo é caminho pra chegar Tudo é caminho pra chegar Tudo é caminho pra chegar